Na tarde dessa quarta-feira, no Memorial Carlos Drummond de Andrade, aconteceu o lançamento do livro Histórias do Velho Nestor, contando seus contos de horror, da escritora Janine Rodrigues. O embaixador da cidade já não aguentava mais a má fama da cidade, porque quem é que vai querer passar férias, passear ou fazer qualquer coisa numa cidade que tem um velho, igual o Velho Nestor, assombrando todo mundo. Ninguém, né? Em sua terceira obra, a escritora aposta numa história de terror para divertir a garotada. Janine mexe com o imaginário infantil ao retratar um ser medonho que assusta todos da cidade. A história que apresenta momentos de arrepio, como também de emoção, suspense e alegria. Aborda valores como respeito, confiança e amizade. A autora Janine Rodrigues fala sobre o livro e faz um convite. Histórias do Velho Nestor contando seus contos de horror é uma historinha de terror divertida. É a história de um velho solitário que tem uma... ele passa uma imagem deturpada do que ele realmente é, porque as pessoas acabam tirando conclusões por conta da aparência, do comportamento dele. E a história dele muda quando ele conhece um menino que se interessa em ouvir a história dele, ouvir o que ele tem a dizer. Para as crianças que interessarem em comprar, onde e como comprar? Tem um site? Sim. Então, o site da Piraporeando é www.piraporeando.com. Lá tem esse livro, tem meus outros livros também. E dá para acompanhar as oficinas que eu faço, o trabalho da Piraporeando, né? Fala um pouquinho dessa novidade, desse livro que você vai criar com a história das crianças. Sim. Bem, a criança quando ela adquire o livro do Velho Nestor, lá na última página eu pergunto onde é que elas imaginam que o Velho Nestor está contando as histórias de terror agora. Então, elas escrevem esse final, esse novo final, mandam para mim. E aí, no início do ano, eu vou publicar um livro com todos esses finais escritos pelas crianças. E isso vai compor um novo livro e todas as crianças vão receber esse livrinho com esses novos finais. E aí, no início do ano, eu vou publicar um livro com os livrinho com os livrinho com os livrinho.